Tarde de terça-feira, a Força Tática do 16º Batalhão está nesse momento aqui na Central de Flagrantes, apresentando uma ocorrência de tráfico de drogas. Jovem de 19 anos de idade, preso em flagrante na comunidade Padre João Maria. Os militares se informam de que, no imóvel, o rapaz estaria fazendo a comercialização de entorpecentes. Diante das informações, as equipes do tático foram averiguar. Na chegada, o flagrante foi feito. Poções de cocaína, além de uma poção pequena de maconha, balanças de precisão, vários aparelhos celulares foram localizados. A droga também era vendida no cartão de crédito. Ele usava uma máquina para poder fazer a venda da droga. Só que acabou caindo nas mãos da Força Tática do 16º Batalhão. E o caminho foi esse. A Central de Flagrantes, 19 anos de idade, vai responder pelo crime de tráfico. Vai ficar à disposição da Justiça. É um prejuízo para o tráfico na região de São Gonçalo. A Força Tática pede que a população continue enviando denúncias anônimas, através do zap da Força Tática, que é este número. Está aparecendo na tela. A denúncia é importante, porque a polícia tira de circulação quem está cometendo ilícitos na região de São Gonçalo. Força Tática. 16º Batalhão.